É demais, né? Mas é que tem muito mineiro aqui, hein? Cadê a minerada? Levanta a mão! Você sabe o que é trembão, né? Um dos trembões é esse aqui, ó! Ramar no escuro e rolar no chão! Quebrar a cama e rasgar o coxê! E a mão em cima batendo palma, galera! Cadê, cadê? Uma estrela caiu do céu, pra lá não volta jamais Está vivendo em meus braços, brilhando muito mais Olhos claros, cintilantes, tem o brilho dos cristais Caiu pelo chão mineiro, reluz No chão de Goiás Oh, ia, ia Trem descontrolado, não para mais Que coisa gostosa que a gente faz Ela pede, pisa e eu quero mais Oh, trem vão É a mão no escuro e rolar no chão É quebrar a cama e rasgar o coxê! Ela é pantera, eu sou leão Tá pegando fogo nossa paixinha Tá pegando fogo nossa paixinha Uma estrela caiu do céu, pra lá não volta jamais Está vivendo em meus braços, brilhando muito mais Olhos claros, cintilantes, tem o brilho dos cristais Caiu pelo chão mineiro, reluz No chão de Goiás Trem descontrolado, não para mais Que coisa gostosa que a gente faz Ela pede, pisa e eu quero mais Oh, ia, ia, ia É a mão no escuro e rolar no chão É quebrar a cama e rasgar o coxê! Ela é pantera, eu sou leão Tá pegando fogo nossa paixinha Oh, ia, ia Trem descontrolado, não para mais Que coisa gostosa que a gente faz Ela pede, pisa e eu quero mais Oh, ia, 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 ia Trem bando É a mão no escuro e rolar no chão É quebrar a cama e rasgar o coxão Ela é pantera, eu sou leão Tá pegando fogo nossa paixinha Tá pegando fogo nossa paixinha Tá pegando fogo nossa paixinha Oh, trem bão, hein? Vamos ver se realmente a moçada faz o trem bão mesmo Agora é pra reganhar, encher o busto de ar e reganhar a goela Ah lá, então Vou contar até três, vamos ver se vocês estão bons no trem Ah lá, assim, ó Um, dois, três, vocês vão fazer Oh, trem bão Certo, vamos ver Vamos ver essa mineirada aqui junto com os paulistas E o brasileiro Não é só os mineiros não Todo mundo fala trem, vamos lá Um, dois, três Oh, trem bão Ih, mas tá muito fraco, hein? Nossa senhora Vamos reganhar a goela Os homens ajudando as mulheres Falou? Todo mundo, o salão inteiro aqui embaixo Os camarotes, falou? Os homens Com força, pra valer, vamos lá Ressegura-se Um, dois, três Me orou demais Muito Mas agora pra ficar bom mesmo Nós temos que lembrar do momento bom Sabe aquela hora do trem bão mesmo? Todo mundo sabe, né? Aquela hora que a gente começa a arrepiar Começa a tremer Você ainda mexe ainda? É, começa a fechar o oi sem querer Esquece de Esquece que depois tem que pagar mesada Não lembra de nada Vamos lembrar daquele momento Quando chega essa hora Eu, quando tô fazendo esse serviço No momento desse Eu chego até rinchar Igual o cavalo Rincho mesmo Mas eu queria ser um cavalo Você ainda tá bom nesse trem aí? Sim, eu ainda sou bom Então faz fio Eu rincho igual o cavalo Desse jeito O que você falou? Não é égua não É cavalo Rinchado de cavalo Como é que é o negócio aí? O rinchado de cavalo Hora do trem bão mesmo Sabe aquele negócio? Eu faço desse jeito Pensa na hora boa Então, vai lá Pensa no momento bom E vamos lá Segura Um, dois, três É amar no escuro E rolar no chão É quebrar a cana E rasgar o colchão Ela é pantera Eu sou Leandro Tá pegando o povo Nossa paixão Tá pegando o povo Nossa paixão Tá pegando o povo Nossa paixão